A Prefeitura de Goiânia, através do nosso prefeito, com a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, está oferecendo a toda a população, esse mês de janeiro já teve mais de 400 vagas, em todas as áreas. Nós temos nas áreas de informática, nas áreas sociais, na área da construção civil. Nós temos aqui que também, você falou aí que os custos são de maneira gratuita. Além de ser gratuita, a Prefeitura oferece todo o material didático, o lanche e o vale-transporte também para esse cidadão se deslocar até a sede do Cine para fazer os custos presenciais. Temos que lembrar que a maioria desses cidadãos que procuram a qualificação profissional, eles estão desempregados à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse vale-transporte, essa alimentação aí, ajuda bastante esses trabalhadores que procuram essa qualificação. Secretário, inclusive a gente está acompanhando imagens agora do movimento ali, as pessoas que vão em busca de emprego, que são imagens de arquivo antes da pandemia por conta disso, as pessoas ali sem máscara, mas são imagens já de arquivo aqui da Record TV Goiás. Mas a pergunta que eu te faço é justamente essa, a questão da aglomeração por conta de ser presencial. Que cuidados estão sendo tomados? Marcelo, lá todos os protocolos são tomados, certo? Todos os protocolos sanitários, todo cuidado com a pandemia é tomado. Nós temos o quantitativo de alunos por sala reduzido, o distanciamento social, álcool em gel e as máscaras. Então, todos esses cuidados são tomados para ter um curso de maneira muito segura para esses alunos. Secretário, para a gente encerrar, então, o pessoal que está assistindo em casa, como é que faz para participar? Para participar é fácil, é entrar na página da Prefeitura, ou se dirigir ao CINE, ou entrar na página da Prefeitura, www.goiania.gov.br, e fazer a sua inscrição lá. A inscrição vai estar aberta agora no mês de fevereiro e as turmas iniciarão no mês de março. Lembrando que o CINE Goiânia fica ali perto do Partenon Center, no centro, né? Não, não, Mariana, mudou. Agora está na Rua 1, no centro, coladinho com a Goiás, no fundo ali do TRE. Os cursos são presenciais, secretário? Os cursos são presenciais. Em uma determinação também do nosso prefeito Rogério Cruz, nós já estamos estudando com a Prefeitura para fazer cursos também telepresenciais. Então, nós estamos com esses cursos presenciais, e estamos desenvolvendo e estudando para fazer cursos também, agora nesse ano de 2021, telepresenciais. Só reforçar para o pessoal de casa, então, quais são os principais cursos oferecidos? Nós temos de cabeleireiro, manicure, nós temos de pedreiro, nós temos de atendente telemark, dentre outros secretariado. Então, são vários cursos. São mais de 20 cursos, ô Marcelo, todos à disposição da população goianiense. E aí